Conversa Conversa Tem alguém entrando bem Não mostre a sua pequena A um amigo qualquer Pode ser que na conversa Você fique sem mulher, tá? Conversa vai, conversa vem De conversa em conversa Tem alguém entrando bem Conversa vai, conversa vai Conversa vem De conversa em conversa Tem alguém entrando bem Mamãe era tão bobinha, papai chegou por ali Conversa vai, conversa vem, olha eu aqui Conversa vai, conversa vai, conversa vem De conversa em conversa, tem alguém entrando bem Conversa vai, conversa vai, conversa vem De conversa em conversa, tem alguém entrando bem De conversa em conversa, tem alguém entrando bem Se liga, Maranhão! Tem alguém entrando bem De conversa em conversa, tem alguém entrando bem